Você já deu uma boa andada por aí, nos comércios, você já ligou, quando você sai igual um cliente, você sai no papel de cliente, você veste a roupa de cliente e você vai numa pizzaria com a sua família, ou você vai almoçar com a sua família, ou você vai levar um cliente para almoçar, ou você liga, ou você entra na internet para comprar, você já deu uma boa olhada no lixo de atendimento que a gente tem nesse país aqui? Meu Deus do céu, é uma coisa impressionante. Tem lugares que você entra, o site não funciona, tem lugares que você entra, tem o tal do saque, que eu costumo chamar de enche meu saque, porque você escreve e ninguém te responde, e pede sugestão, e você reclama e ninguém te dá retorno, você compra e não entrega, sem contar as caras de chupador de limão que você é obrigado a aguentar, o descaso, a desatenção, a falta de educação, é uma coisa impressionante. Eu tenho vontade de rir ou de enforcar alguém quando eu escuto alguém falando que tem crise, que o dinheiro sumiu do mercado, que os clientes desapareceram. Eu vou falar uma coisa para você, se o dinheiro sumiu do seu bolso, é porque ele apareceu no bolso de alguém, ele não some, tá? O dinheiro nunca some, o dinheiro está no bolso de pessoas, na conta corrente de alguém e tal. Ele não tem aparecido para você, é porque você está errando em várias coisas e talvez não tenha percebido. Posso te falar outra coisa? Os clientes desapareceram? Desapareceram do seu comércio, do seu negócio. Eles apareceram em outro lugar e provavelmente nunca mais vão aparecer no seu. Por quê? Porque você não conhece o básico do negócio. A maioria hoje dos empreendedores, empresários, a maioria das empresas, elas não conhecem o básico. Segredos da persuasão. Quem compra são pessoas. Não haverá tecnologia que vai mudar isso. Quem compra são pessoas. Máquinas não compram. Foguetes não compram. Paletós não compram. Microfones não compram. Seres humanos compram. Ou você aprende a lidar com gente e conhece os segredos da persuasão ou esqueça. Na sua cidade, assim como na minha, tem estabelecimentos que estão sempre cheios, enquanto outros estão sempre vazios? Na sua cidade, tem aqueles empresários que lucram o ano inteiro e quanto a maioria não lucra nada? Pois é. Seja bem-vindo ao planeta Terra. É assim que funciona em todo lugar. Quero te fazer um convite bem especial. Dia 20 de maio, eu vou fazer na cidade de Dayatuba, a cidade onde eu resido, eu vou fazer uma imersão presencial. É um dia inteiro, num hotel fantástico, lá numa sala, eu e você. Nós vamos falar só sobre isso. Segredos da persuasão aplicado em vendas e atendimento. Aí você vai, num dia só, você vai receber 24 anos de capital intelectual. E você vai conhecer casos de empresas e profissionais que lucram 365 dias por ano. Eles têm que rejeitar pedidos, rejeitar clientes. Você já viu isso? Às vezes eu tento reservar um espaço em algum lugar, uma mesa e não consigo porque está lotado. Por que você acha que está lotado, enquanto outros estão as músicas? Exatamente por causa disso. Um dia, um dia que vai mudar a sua vida para sempre. Agora, são poucas pessoas. Toda vez que eu faço um evento presencial, vem gente do Brasil todo. Vai ser lá em Dayatuba, o link está abaixo aqui, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se você quiser participar, clica para você saber mais, conversa de acordo com o que eu vou deixar aí para você as instruções e reserva o seu lugar 20 de maio. Já está aí, está as portas aí. E eu quero poder conhecer você, apertar a sua mão, te dar um abraço, a gente tirar foto juntos e eu garanto que nunca mais você vai esquecer esse dia aí. O convite está aberto para você. Deixe o teu like aqui no vídeo. Deixe o teu comentário também, seja qual for ele, não tem problema. E compartilha. Às vezes você não quer participar, mas você conhece um monte de gente que vai querer. Compartilha, são poucas vagas, a gente não tem como abrir para muita gente. E eu quero ter a oportunidade de conhecer você ou, quem sabe, rever você lá. Te vejo no próximo vídeo.